Boa tarde, colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui no plenário desta casa, através da TVL, internet, que bom voltar ao vivo aqui nesta tribuna com nossos trabalhos normais, embora neste período eleitoral no primeiro turno também aqui cumprimos com as nossas obrigações e atividades, porém sem transmissão ao vivo aqui através da nossa querida TV Legislativa. Hoje é óbvio que quero agradecer inicialmente os votos que recebi nessa primeira eleição da qual participei como candidato a deputado estadual, onde sou imensamente grato por cada voto consciente que recebi em Blumenau e região e em toda Santa Catarina, pois fiquei impressionado de ver que em quase todos os municípios catarinenses recebemos votos nessa eleição, independente da quantidade, é só gratidão. Gratidão a este sentimento que anda tão em falta nos dias atuais, mas que tenho de sobra em meu coração. Obrigado aos 8.184 votos que recebemos em uma campanha humilde, sem estrutura, sem empresário algum nos bancando, sem dever favores, sem o centavo recebido de fundo partidário em nossa conta de campanha, porém com trabalho, compromisso, respeito, sem surfar em onda nenhuma, pelo contrário, encarando com a cara e coragem na raça o desgaste de nosso partido, infelizmente. Por sinal, vários partidos com o seu resultado nas urnas este ano percebem os seus desgastes e que há muito para se repensar onde há sim recados que devemos refletir e outros que o povo deverá refletir. O tempo pode ser adiante o senhor da razão. Mas, como sempre falo, bons e ruins temos em todos eles. Continuará prevalecendo o nosso caráter, o nosso trabalho, a nossa dedicação acima de qualquer coisa. Feliz posso dizer que estou com a votação que recebi, porque se for analisar a estrutura que tinham muitos dos candidatos que estavam no páreo nessas eleições, concorrendo comigo, de outros partidos. Alguns com a máquina na mão, outros com declaração de gastos e recursos financeiros disponíveis que impressionavam muito. Outros com exército de gente trabalhando na rua. E, ao abrir as urnas, imagino que tiveram uma enorme decepção. E casos como este tivemos aqui em Blumenau. Grandes empresários, candidatos que tinham gente para todo lado, estavam nas sinaleiras para lá e para cá, com vários carros adesivados, com vários cabos eleitorais. E o que adiantou? E o que adiantou? Então, sou muito grato pelos 8.184 votos recebidos, sim. E mais pela experiência de vida que tive nessa campanha, pelas inúmeras amizades novas que conquistamos, pelo carinho recebido em cada visita, em cada café, em cada chimarrão, nos bairros aqui da nossa cidade e nos poucos municípios que consegui visitar. Grato a Deus em primeiro lugar, porque sem ele nada teria sido possível. Grato à minha família, mais uma vez, a minha esposa, pais, irmãos, filhos, parentes, amigos, minha equipe de trabalho, apoiadores, eleitores, enfim. A cada cidadão catarinense que votou em mim, que confiou o seu voto em mim. Na certeza de como faço como vereador, aqui em meu segundo mandato, faria também como deputado estadual, se eleito tivesse sido. Tem algumas fotos ali, que preparei aqui para agradecer, gostaria de fazer de todos os municípios, mas isso ainda não foi possível, mas inicialmente aqui o agradecimento geral aos 8.134 votos recebidos em Santa Catarina. Na sequência, o agradecimento a Blumenau, onde obtive a maioria dos votos, obviamente, 7.195 votos. E na sequência, alguns dos outros municípios onde recebemos uma votação bacana, também como Indaial, Joinville, Florianópolis, Gaspar, São José, Timbó, Massaranduba, Lontras, Anitta Garibaldi, Jaraguá do Sul, Pomerode e tantos outros que aqui não vamos poder trazer. Recebemos votos no litoral, no oeste catarinense, na Serra, no Alto Vale, Médio Vale, Vale do Itajaí, em inúmeras cidades. E como falei, independente do número, em cada um desses municípios a gratidão é a mesma, pois teve lá um cidadão ou uma cidadã catarinense que confiou seu voto em nós. Aproveito aqui para parabenizar o deputado federal Pedro Kizai, por sua reeleição com expressiva votação, os quatro deputados estaduais eleitos do nosso partido, a Luciane Carminati, uma das mais votadas, o Sareta, o Padre Pedro e a renovação que veio com o Fabiano da Luz, também para a LESC, Assembleia Legislativa. Cumprimento aqui também a importante participação do nosso deputado federal Décio Lima nesse pleito eleitoral, a coragem de colocar seu nome à disposição de uma candidatura a governador, podendo ter sido reeleito deputado federal. Fez uma linda campanha, propositiva, com muitas propostas, enfim. Parabenizar a deputada Ana Paula, que também encarou uma eleição para federal, é a nossa primeira suplente. E lamentamos que por pouco não foi eleita e ainda tem alguma questão aí, parece que sob júdice, que há possibilidade ainda se for analisada. E lamentamos que por pouco não foi eleita, porque ficamos sem representação alguma a nível federal aqui em nossa cidade. Isso é ruim. Parabenizo a todos os demais colegas vereadores aqui desta casa, que também tiveram a coragem de colocar seus nomes à disposição das urnas, onde também lamentamos a pouca representação com a qual ficamos novamente a nível estadual, mantendo o mesmo número, apenas três. E que estes deem o melhor, porque serão obviamente cobrados. E a quem muito é dado, diz o ditado, em muitos será cobrado. Vem o segundo turno, cada um é livre para fazer a sua escolha. E gostaríamos de ver uma campanha de ambos os lados, de propostas, sem ataques, sem fake news, sem ódio, sem guerra, porque o nosso país precisa ser pacificado, precisa de união de todos para voltar a ser melhor para o seu povo, sua gente, seja do sul, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, não importa, porque somos todos brasileiros, todos, independente de credo, cor, raça, profissão, classe social. E queremos sim um Brasil mais justo e fraterno, democrático sempre, de horizontes positivos, otimistas, com geração de emprego, com acesso digno à saúde, educação, com mais segurança, enfim. Como sempre digo, o trabalho não pode parar, o meu continua, com gratidão no coração, mais uma vez, aos 8.184 votos que recebi. Muito obrigado, Blumenau, muito obrigado, Santa Catarina.